Redação pronta sobre saúde mental e o trabalho. Eu sei que vocês adoram assistir nesse canal, acho que é o líder de audiência, sim, todos os quadros que tem em redação pronta, então eu não deixaria de trazer um tema pra vocês que é muito cotado, que é essa questão da saúde mental e do trabalho, tá? É uma redação curtinha, é uma redação que você usa pra concurso público, é uma redação que pode cair no Enem, nos vestibulares, é um tema de saúde mental. Então, saúde mental, mercado de trabalho, redes sociais, tudo isso tem causado muito impacto no dia a dia das pessoas, tá? Por isso é importante você ver pontos, entender e conseguir construir a sua redação. Então, bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem um vídeo novo pra vocês, trago aqui sempre muito conteúdo de redação em língua portuguesa, te ajuda a escrever do começo, né, do zero, não sei nada sobre redação, que embaixo tem um curso pra você, se chama Correção de Sucesso e eu te ajudo do pé a bar até o avançado, tem correções nesse curso. Se você não gosta de fazer curso, se você precisa de um acompanhamento, eu tenho correção de redação por áudio e aula particular individual, tá? Só eu e você. Aqui tem o WhatsApp, chama no WhatsApp, que é o mais fácil pra que você entenda valores, pacotes, o que eu posso fazer por você. Não tenha vergonha, não tenha medo, mesmo que seja por curiosidade, tá? O importante é você buscar um pouquinho aí de melhorar a sua preparação, tá bom? Vou pedir pra você, claro, obviamente, deixar o seu like, ativar a notificação, grudar aqui em mim, é muito importante pra mim ter vocês junto comigo, ter vocês me assistindo, ter vocês inscritos aqui no canal, faz bastante diferença pra gente que é produtor de conteúdo educacional aqui no YouTube, tá? E agora, vou ficar no canto da tela porque eu quero mostrar pra vocês essa redação. Vamos lá! A relação entre saúde mental e o trabalho, importante, tema bem importante, pré-FGV, FCC, AOACP, IDECAM, muitas, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição precisa para a saúde mental, bom contexto. No entanto, de forma abrangente, o termo refere-se à maneira como uma pessoa reage às exigências, exigências e desafios, desafios e mudanças de vida. Tem um contexto e falo que a gente tem problema com isso, com a questão dos sentimentos, dos relacionamentos, tá? Atualmente, a cultura da superprodutividade e as redes sociais estigmatizaram aqueles que não se enquadram nos padrões considerados normais, resultando em graves dilemas psicossociais, né? Sabe aquelas pessoas que postam a sua rotina acordando às 5 da manhã, dormindo 11 horas, correm uma maratona, trabalham 12 horas, né? Acorda às 5, corre uma maratona, leva o filho pra escola, faz comida, faz marmita, trabalha 12 horas e aí você fica ali vivendo um vídeo de recortes numa rede social e acreditando que aquela pessoa produz, ganha dinheiro e você não. Então, tem muita gente sofrendo muito com isso, beleza? Para desenvolver, então, essa redação. Para desenvolver, a gente tem que olhar alguns pontos importantes também. Primeiro, em primeiro plano, no contexto da exploração capitalista do trabalho, onde o lucro é uma prerrogativa soberana, os homens se tornaram máquinas de trabalho e resultados, não sem consequências devastadoras. Segundo o psicólogo Richard Sennett, em sua obra, peraí, caiu meu arrede aqui. Em sua obra, a corrosão do caráter, o ciclo vicioso da autoexploração e da padronização de condutas e costumes tem contribuído significativamente para o aumento das doenças mentais, tornando essa questão um problema social alarmante. Muito bem colocado, filosoficamente debatido. O outro, parágrafo, desenvolvimento 2, tá? E a gente vai olhando, claro, conectivo, retomada da tese, assunto do parágrafo, que vocês falam tanto. É evidente, assim, conectivo, né? O quão perigoso é o estigma da fraqueza e da marginalização daqueles que não atendem às expectativas do sistema social. Redes sociais, ao exibir vidas perfeitas, homogeneizam o que significa ser feliz e equilibrado, transformam numa coisa só. Isso gera um deserto de desilusão para aqueles que se sentem desamparados em momentos de transtorno emocional, sendo rotulados como inertes e improdutivos. Conforme argumenta o psicólogo Barris Schwartz, em seu livro O Paradoxo da Escolha, essa padronização exacerba a ansiedade e o sentimento de inadequação. Não pertenço, não faço, não faço o suficiente, não faço tanto, estou atrás. Não existe uma competição porque são pessoas que nem se conhecem, mas muitas vezes o sentimento é, fiquei para trás, não faço tanto quanto alguém que eu sigo. Isso aí aconteceu muitos dias, recentemente virou uma polêmica com a ManoCity, né? Em que ela mostra uma rotina de super produtividade e muitas pessoas criticaram. Em muitos vídeos ela diz, gente, não se compare, apenas se inspire. Mas é difícil, inclusive, também para as pessoas que acham que não... Tem dois lados, as que acham que não estão produzindo, porque alguém produz muito mais do que elas, e as que acreditam que o outro tem muitas boas condições, por isso que ele faz, e aí começa a criticar até a produtividade do outro. É rede social. Bom, vamos lá. Por fim, é crucial valorizar a gestão emocional por meio da colaboração entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, implementando medidas preventivas e paliativas. Nas escolas, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, As competências socioemocionais devem ser fortalecidas, capacitando professores para promover dinâmicas que incentivem o compartilhamento de emoções. Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, devem ser ampliados e equipados para apoiar os cidadãos na manutenção da saúde mental e física na era digital. Muito importante aqui, ó, esse foco, né, na questão da era digital, que é o que mais ajuda a termos problemas de saúde mental no trabalho. Saúde mental geral, saúde mental no trabalho. Perfeito sem defeitos? Gostaram? Foi um bom tema? Foi um tema que eu fiz para modelo pronto de FGV também, né? Mas eu resolvi separar aqui para vocês, porque se encaixa em qualquer concurso. Combinado? Ó, beijoca, beijoca 1, beijoca 2, beijoca 3. Não esquece, eu faço recurso, faço acompanhamento, tem muito conteúdo aqui no canal para vocês, então te espero. Beijo!